O que será que tem dentro daquela sala que ninguém entra? Gente, eu ouvi falar de uma lenda que entra lá dentro e aparece uma televisão pra dentro da TV. Vamos tentar? Vamos! Não sei, isso a gente vai descobrir. E é daqui a pouco. É esse cafecinha de saranda. A gente tá chegando perto. Ai, que legal, tô louca pra ver o que é. Esse foi verdade. Ah, se for verdade, tô nem aí. Tô louca pra mão. Ah, não. Como é que a gente vai fazer pra abrir o cadeado? Ai, eu tenho aqui. Aqui, aqui. Aqui, vamos lá no cadeado. Consegui. Agora eu não quero. Não, é agora. Assim, agora sim. Eu vou pegar a cadeira pra ter uma claridade. Segura a cadeira. Cuidado com os dedos. Se mexe. Meu Deus. Não é que era verdade? Não é possível. Tá bom? A porta se abriu. Tá bom. Ajuda. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem com a gente. Vem com a gente. Ela entrou na televisão, essa televisão ali. Ela sumiu. Não, não, não. Não, 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 não. Tá bom, você não sabe se é uma vida boa. Tá, deu.